Um carro também pegou fogo, dessa vez aqui foi em outro lugar, foi em Barbacena. Esse caso aqui, ó, foi no bairro Santa Efigênia. A polícia vai investigar, sabe por quê, gente? Porque a suspeita nesse caso que eu tô te contando agora de Barbacena é de que o incêndio tenha sido criminoso, viu? Testemunhas contaram aos bombeiros que viram dois homens armados chegarem em uma moto e jogarem um líquido inflamável no carro que tava parado na rua. Tá aí as imagens do carro na sua tela ali com os bombeiros em plena ação, né? Logo em seguida, gente, esses homens chegaram perto do carro de uma moto e jogaram ali esse líquido supostamente inflamável. Eles teriam ateado fogo no veículo e fugiram depois. Os suspeitos aí desse incêndio criminoso, né, ainda não foram identificados. E de acordo com o corpo de bombeiros, foi preciso usar, ó, dois mil litros de água pra poder apagar as chamas do veículo. Você com as informações aqui, segunda-feira, começando quente, pega fogo no carro lá em Visconde do Rio Branco, e agora incêndio criminoso também em Barbacena. Essas informações abrindo a semana aqui na tela do Alerta, você que tá com a gente aí, ó, você que tá pela internet, inclusive, já pode mandar seus comentários, pode mandar o seu alô.